Serrão, quero te ouvir também justamente sobre essa análise em relação às pesquisas. Você acha que tem perda na pesquisa presencial para pesquisa por telefone? Ah, sempre tem. Saudações, meus amigos e amados haters. Esse negócio de pesquisa é um tema complexo, complicado, difícil. Para mim, elas representam um retrato soviético do momento. É como se fosse Yosef Stalin vestido de vovó Mafalda para parecer que é bonzinho. Então, não me engana ninguém, pesquisa no Brasil, nesse momento, ela é um instrumento de propaganda. É isso, esse é o dado real. Eu preciso que a gente analise a política pelo mundo real. Pelo mundo real, as coisas são muito diferentes, as avaliações das pessoas são muito diferentes e podem, no ano eleitoral, ser mudadas radicalmente, dependendo de como vai ser feita a campanha. Tanto por parte do governo, quanto por parte da oposição. Claro é, o Brasil continua, a gente vê nas redes sociais, na realidade, numa tendência forte anti-esquerda, anti-corrupção. Então, você acreditar que o candidato que representa a esquerda e a corrupção, que é Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser vencedor ou tem alguma chance de ser vencedor, isso aí é você trabalhar com a noção do hospício. Não tem base, na realidade, esse tipo de afirmação. Então, vamos aguardar. Jair Bolsonaro é um governo que ainda tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa ainda para apanhar também de seus adversários do ano eleitoral, mas tudo indica que o governo pode se dar melhor na hora de mostrar suas realizações, que são inúmeros e você não pode negar, haverá um investimento pesado esse ano em propaganda institucional. No fim das contas, é ela quem vai fazer a diferença.